Hi guys! Gente, hoje eu estou muito gringa. Não, agora é sério. Gringa. Oi gente! No vídeo de hoje eu vou imitar penteados de gringas. Eu separei algumas fotos lá no Pinterest de penteados lindos que eu ainda não fiz e que eu quis testar aqui junto com vocês. Então se você já gostou do tema, clica aqui em gostei e se inscreve no canal pra você acompanhar os próximos vídeos do nosso Ana Todo Dia. E falando em inglês, né? Já até comecei esse vídeo aí falando em inglês. Uma das minhas metas que eu tinha colocado pra esse ano de 2018 era aprender inglês. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu que eu não consegui cumprir essa meta. Eu não comecei as minhas aulas de inglês, mas eu quero muito. E com certeza eu não vou deixar isso de lado. Eu quero muito aprender inglês um dia. Tanto que esse ano a gente fez a viagem pra Disney com a sala online. E gente, quanto perrengue eu passei lá. Porque eu sabia muito só o básico do básico do básico. E tinha hora que eu não sabia me comunicar tão bem assim, sabe? Mas como eu tava lá, eu sabia me virar. Porque eu tava convivendo com outras pessoas que só falavam inglês. Então eu tinha que me virar, sabe? Eu acabava aprendendo algumas coisas enquanto eu falava ali com os americanos, entende? Então, uma dica pra você que quer aprender inglês é falar com nativos. E o aplicativo Cambridge te dá essa oportunidade. Mas Ana, como que funciona esse aplicativo? Como assim? Lá tem vários professores que são nativos. Então você consegue conversar com eles através de videochamadas. Consegue tirar suas dúvidas. Enfim, pegar todas as dicas. Tanto pra quem não sabe muita coisa, quanto pra quem já sabe e quer aperfeiçoar mais o inglês. Quer falar mais fluente ainda, né? Você tem a rotina corrida. Mesmo à noite, quando você chegar em casa do seu trabalho. Qualquer horário. Você vai conseguir ter essa aula aí ao vivo, né? Com o professor. O aplicativo não é grátis, mas eu tenho ótima notícia pra vocês. O Cambly disponibilizou 15 minutos grátis pra vocês, meus seguidores. E eu vou deixar aqui embaixo todas as informações. Então aproveitem, gente. Aproveitem a oportunidade, né? E pra mostrar pra vocês como que funciona, eu vou chamar aqui a minha amiga Amanda. Olá! 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 Qual é o seu nome? Amanda. Eu sou de Inglaterra. Então, qual país você vem? Brasil. Brasil, ok? Sim. E o que você faz no Brasil? Qual é o seu trabalho? Então, eu sou fotógrafa e um videomaker. E estamos aqui gravando um vídeo no YouTube. Oh, é bom! Tá, agora vamos pros penteados. O nosso primeiro penteado é este aqui. E ele é como se fosse um moicano lateral. E eu acho que eu nunca fiz aqui no canal. Se eu fiz, gente, já tem muito tempo. E como o meu cabelo tá maior aqui na frente, eu vou dar um truque aqui pra gente fazer essa franjinha desse moicano aí, dessa gringa. Então, vamos lá. Começo com um ativador de cachos. Aqui assim, dos lados. Vou prendendo aqui na lateral com grampos. Agora eu vou prendendo do outro lado também. Uh, gente, é muito cabelo. Fiz o moicano, só que aí o que acontece? O cabelo aqui, como meu cabelo já tá grande, fica perdido aqui no meio. O dela é mais curtinho, então acho que deu certo. Aí, no caso, então, eu vou ir prendendo aqui com grampo. E vou tentar prender a franja aqui pra fazer uma falsa franja mais curta. Aqui na frente eu não consegui fazer a franjinha, porque a parte da frente tá muito comprida. Então eu prendi como se fosse um topetinho mesmo, sabe? E aqui do lado ela puxou uns fiozinhos. Pronto. Fiz o cachinho aqui. E, gente, sinceramente, não ficou igual a grampo. Mas eu achei legal. Acho que valeu a inspiração. Ficou um penteado mais despojado. Dá pra fazer aquele half bun, sabe? Tipo um coquezinho aqui também, que eu acho que fica legal. E foi esse o primeiro penteado. Segundo penteado é este aqui. Eu achei ele muito fofo. São esses dois coquinhos. Eu já fiz esses coquinhos aqui no canal. Na verdade, eu não fiz. Eu fiz uns puffs, dois puffs. Mas o diferencial é que tem esse puxadinho assim na frente, que eu acho que vai dar um efeito bem bonito. Vamos ver como que a gente vai fazer isso daí, né? Começo dividindo aqui o meio. Agora, antes de prender o cabelo, eu vou pegar aqui e puxar assim, ó. Ai, eu acho que vai ficar legal, gente. Separa essa mexinha aqui com o grampo. Vou fazer do outro lado. Agora, eu vou prender aqui. E vou enrolando assim pra fazer o coquinho. Ai, agora do outro lado, gente do céu. Mas é aquele penteado. Você faz e fica despreocupada, porque ele fica bem presinho. E assim, gente, ele fica mais bagunçadinho mesmo, porque eu tenho muito cabelo. Pra ele ficar, tipo, bem redondinho, assim, muito certinho, eu teria que molhar o cabelo. Mas aí, perde um pouco do volume. Então, eu prefiro deixar assim, mais despojado. Pego um pouquinho mais do ativador. Pico aqui. Outra coisa, pego uns grampos aqui, ó. E puxo essa mecha aqui, ó. Mais pra trás, pra realçar mais essa divisão. Agora, eu vou torcendo aqui essa mecha. Passa aqui. Ah, eu não precisava ter feito muito esforço, né? Isso aqui já iria esconder o rabicoder. Ai, eu tô amando. Nossa, gente, eu tô me sentindo muito... Nossa, eu acho que tinha um clipe da Eliana. Nossa. Que ela usava um penteado. Nossa, eu tô me sentindo na minha infância. Eu acho que eu já fiz esse penteado quando eu era criança. Nossa, eu gostei. Gente, ficou assim esse penteado. Eu amei. Eu achei esse detalhe aqui, ó. Muito legal. Assim, sinceramente, eu não sei se eu usaria no meu dia a dia esse penteado. Porque não faz muito o meu estilo. Eu não iria me sentir tão confortável. Por ser dois coquinhos e tal. Não por causa do penteado, mas por causa do estilo do penteado, sabe? Eu não me sentiria tão à vontade. Mas ele é confortável sim, sabe? Porque fica bem fresquinho, fica bem firme. Então, fica aí de inspiração pra vocês. Dá pra fazer um coque só também que fica legal. Gente, um detalhe. No dela tem baby hair e tem os dois fiozinhos aqui. Como eu não sou a mais especialista do mundo em fazer baby hair, eu não costumo usar tantos fiozinhos. A minha versão vai ser assim, tá bom? E foram esses os penteados. Se vocês quiserem parte 2 desse vídeo, eu posso fazer pra vocês. Vocês aí se sentem, dá muito like e me contate nos comentários também. E se inscrever no canal, né? Pra você acompanhar os próximos. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau. Kisses. Bye, bye, guys. Tchau, tchau.